Ai que saudade de te ver, de te ver Ai que saudade de meter Oh meu Deus Bem-vindade, MC Bandida Hoje eu acordei sentindo falta daquela danada Hoje eu acordei sentindo falta daquela safada Hoje eu acordei lembrando que não vai ter mais sentada Tô dizendo pra você que não tá dando pra aguentar Penso na sua sino, clima esquenta com tesão no ar E se eu dispensei antes, agora vai ser tanto faz Quarentena acaba que sem ela eu não durmo mais Quarentena acaba que sem ela eu não durmo mais Ai que saudade de te ver, de te ver Ai que saudade de te ver, de te ver Quando tudo acabar, eu vou te levar Lá pro meu barraco, tu vai cavalgar sentar Quando tudo terminar, eu vou te empurrar No quarto etapa eu juro que eu vou te fazer suar Quando tudo acabar, eu vou te levar Lá pro meu barraco, tu vai cavalgar sentar Quando tudo terminar, eu vou te empurrar No quarto etapa eu juro que eu vou te fazer suar Hoje eu acordei sentindo falta daquela pegada Hoje eu acordei sentindo falta daquela agarrada Hoje eu acordei lembrando que não vai ter mais sarrada Tô dizendo pra você que não tá dando pra aguentar Penso na sua sino, clima esquenta com tesão no ar E se dispensei antes, agora vai ser tanto faz Quarentena acaba que sem ele eu não durmo mais Quarentena acaba que sem ele eu não durmo mais Ai que saudade de te ver, de te ver Ai que saudade de ferver, de ferver Quando tudo acabar, eu vou te levar Lá pro meu barraco, eu vou cavalgar sentar Quando tudo terminar, você vai me empurrar No quarto etapa eu juro que eu vou te fazer suar Quando tudo acabar, eu vou te levar Lá pro meu barraco, eu vou cavalgar sentar Quando tudo terminar, você vai me empurrar No quarto etapa eu juro que eu vou te fazer suar Porque eu vou te levar